Olá, tudo bem? Começa agora mais um Boletim Emicom para conectar você às notícias do Ministério das Comunicações, uma parceria com a Rede Nacional de Rádio. A partir desta terça-feira, o Governo Federal coloca em movimento um conjunto de atividades para dar destaque à importância da preservação dos recursos naturais e os temas ambientais no país. É o início da Semana Nacional do Meio Ambiente, que marca o período em que se comemora o Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado em 5 de junho, que será o próximo domingo. O Ministério das Comunicações se integra à iniciativa, incentivando a coleta de resíduos eletrônicos e destaca as principais ações implementadas em acordo com a consciência ambiental. Para o Emicom, essa consciência cresce em um contexto no qual o direito à informação e o exercício da cidadania foram semeados. Para fomentar este ambiente, a pasta empenha esforços em ampliar a inclusão digital e social para milhões de brasileiros que ainda hoje estão excluídos dos benefícios e oportunidades da tecnologia da informação. O Ministro das Comunicações, Fábio Faria, destacou que o projeto do Emicom leva à inclusão digital, conectividade e cidadania, e acrescentou que tem como missão acabar com o deserto digital que ainda existe em nosso país. O trabalho realizado no âmbito do programa Wi-Fi Brasil tem sido transformador. São mais de 16 mil pontos de inclusão digital instalados em localidades onde a oferta adequada de acesso à internet em banda larga era apenas um sonho. Desse total, 570 estão em territórios indígenas, espalhados em 179 municípios brasileiros. 98,6% deles, ou seja, praticamente todos, foram ativados em área rural, levando acesso à informação e à internet via satélite sem qualquer custo para a população. Mais da metade dos pontos de inclusão do Wi-Fi Brasil em aldeias indígenas está na região norte. Se levadas em consideração todas as escolas indígenas do país, o programa está em 65% delas. De acordo com o censo do Ministério da Educação, são 100.230 alunos beneficiados, que contam agora com canais de comunicação usados não apenas para levar informação e aprendizagem, mas também para distribuir o conhecimento tradicional e a consciência ambiental presentes na cultura dos povos indígenas. Os três estados com maior volume de antenas instaladas são Roraima, com 140, Mato Grosso, com 82, e Amazonas, com 73. Do Ministério das Comunicações, Natália Borges.